Conferência Vem Espírito Santo com o pastor Eliseu Gomes Glória a Deus Enche o seu coração Dias 27 e 28 de fevereiro e dia 1º de março Deixa a sua alma e diga assim Com grande é o meu Deus Cantarei com Na Igreja Ministério da Benção O Anagib Correia, número 111 Na Barra, Balneário Camboriú A partir das 19 horas e 30 minutos Venha viver a experiência com o Espírito Santo Não é só você dizer que eu sou religioso É ter uma experiência viva como nunca na vida Se tem alguém em nosso meio